Mais uma vez o ShopTour Option Star. Aqui é uma revenda Chrysler e vou te falar uma coisa. É um colírio para os olhos essa loja, né Marcelo? Obrigado. Com aquele atendimento VIP, porque aqui o cliente é preferencial, com certeza, não é? É, claro. E com o lançamento, o primeiro é esse. Temos muitas novidades hoje. Grand Cherokee Laredo. Demorou, mas chegou. É a Grand Cherokee um pouquinho menos completa do que a Limiter, mas que tem tudo o que faz da Limiter da primeira hoje. Ou seja, todo o kit de suspensão novo, parte de tração, parte de câmbio, freio. Todos esses itens novos acompanham na Laredo também. O cliente tem que vir fazer um test drive, tem que vir conhecer o carro. Pode fazer, então não passe vontade não, viu? De jeito nenhum. Agora, você que pediu, você que esperou, aqui está a Dakota V8. Dakota V8 RT, é isso aí. Chegou aí, um pouquinho de atraso, já é um sucesso. E também, esse mais do que nenhum, eu diria que é um carro que não tem concorrência no mercado hoje, tá? Muitos clientes que vão andar nesse carro nunca tiveram uma experiência igual. Não, e só de olhar aí, com certeza, a pessoa já está babando, né, Marcela? 230 cavalos num câmbio automático de última geração. É brincadeira. Agora, me fala uma coisa, e as Caravans? Temos, Caravans SE, temos as Grand Caravans LE, quem quiser vir conversar sobre van também. Ah, é? E financiamento? Financiamento, leasing com baixa entrada, alta entrada. Aceito usado? Aceito usado como parte de pagamento e compra usado. Quer dizer, se o cliente não quiser necessariamente trocar, ele quiser vender, ele pode trazer e mediante avaliação, nós ficamos com o carro. Uma boa avaliação. Esse que você está vendo é o Stratos, tá? Que é super bonito. Três anos consecutivos, o carro executivo do ano no Brasil. Porque aqui você tem toda a linha Chrysler, a pronta entrega. Pronta entrega. E o Neon? Neon também. Neon, lançamento nos Estados Unidos. Chegou há pouco tempo no Brasil. Só pra você ter uma ideia, esse carro é um 4 cilindros automático. Aliás, no mercado, é o mais forte 4 cilindros automático. Pra você ter uma ideia, a primeira dele bate 100 km por hora. É brincadeira, né? Não estou incentivando ninguém a correr. Eu entendi, eu entendi. Mas vem a conhecer de perto, né? Tem que vir, tem que vir. E olha, eles estão aqui na Rua Colômbia, 784. E o telefone aqui. 838-2422. E também na Paz Leme. O Paz Leme em Pinheiros, no 838-2333. Que é a central de vendas. Central de vendas. Então, olha, aproveite, tá? Que esse sonho aí está bem pertinho da realidade. Agora você vai conhecer mais oportunidades com a Options Entrum. Então, olha, vamos lá.